A coroa de ouro é Mario, o gumeca teta da coroa de ouro é Mario A coroa de ouro é Mario, o gumeca teta da coroa de ouro é Mario São todos que meu quadrinho, Juna Reina, que herói do dia, me tornei o margenal Já estou vendo a cara, deixa pra dizer que o que a gente não quer ouvir Cada um por sinal faz o carnaval, cada um por sinal faz o carnaval A coroa de ouro é Mario, o gumeca teta da coroa de ouro é Mario A coroa de ouro é Mario, o gumeca teta da coroa de ouro é Mario São João e meu quadrinho, Juna Reina, que herói do dia, me tornei o margenal Já estou vendo a cara, deixa pra dizer que a gente não quer ouvir Cada um por sinal faz o carnaval, cada um por sinal faz o carnaval Eu bambam, banho, chapa, cachoeira, sentada na beira do rio A coroa de ouro é Mario, o gumeca teta da coroa de ouro é Mario É a vinda cachoeira, a vinda cachoeira É de meu pai, champô, que arrebentou-se a te pedreirar É de meu pai, champô, que arrebentou-se a te pedreirar A coroa de ouro é maior, o fone é caderno A coroa de ouro é maior A coroa de ouro é maior, o fone é caderno A coroa de ouro é maior A coroa de ouro é maior O fone é caderno A coroa de ouro é maior Que beleza! Obrigado! Valeu, Zubi O grito forte dos palmares Que correu terra, céus e maiores Influenciando a munição Zubi, valeu! Zubi, valeu! Hoje a vila é que joga É batom que cansa e dança Jogumes e maracatu Vem brininha pra dançar Campô Vem brininha pra dançar Campô Oh,Oh,Oh,Oh,Oh Negra menina Anastasia não se deixou escravizar Oh,Oh,Oh,Oh,O Oh,O,Oh,O Tementina O pagode é o partido popular Imagina, com beleza, adeus e orixã Tem a força da cultura, tem a arte, a bravura E um bom jogo de cintura faz valer seus ideais E a beleza cura dos seus rituais Tem a loura que não anda para iluminar a rua Nossa sede, a nossa sede Tem a bataide, cintura, tem a loura que não anda para iluminar a rua Nossa sede, é a nossa sede Tem a bataide, cintura, valeu Valeu Zipin Valeu Zipin Valeu Zipin E bem-vindo Salve a minha Isabel aqui em Escola de Samba Guilherme